Na sequência aqui do nosso mini módulo a gente vai trabalhar agora alguns prefixos que são muito utilizados. Eu inclusive tive que dividir essa aula em duas partes porque realmente tem muito prefixo que é muito utilizado para você estudar na área de ciência da natureza e a gente vai dar uma escapadinha ali e vai falar um pouquinho da geografia também que na parte de geografia física tem algumas decorebas que são importantes. Então eu quero que você tenha em mente que se você dominar os prefixos que são mais utilizáveis isso vai te ajudar muito a memorizar certos conceitos da prova de ciências da natureza. Por exemplo, prefixos muito utilizados é o caso de poli. Poli significa vários. Então toda vez que você tiver um termo como polissacarídeo para memorizar polissacarídeo tem relação com açúcar é vários alguma coisa, vários açúcares. Então o poli indica vários. Quando tiver pseudo alguma coisa, o que significa um pseudo? Pseudópode, falsos pés. O pseudo significa falso. Então quando você memoriza isso, poli é vários, pseudo é falso, você consegue, se tiver alguma palavra estranha a você, conseguir pegar o significado pelo entendimento do prefixo. É o caso que acontece também em semi, né? O que é algo semipermeável? É meio permeável, nem é totalmente permeável, nem é impermeável. Semi vai indicar metade. Então isso é exemplo de alguns prefixos que são amplamente utilizados, que na verdade você que está aí estudando tem que começar a se ligar disso, cara. Começou a ver que tem umas palavras muito parecidas aparecendo? Começa a colocar isso na tua cabeça e vai fixando. Um que eu sempre lembro aqui, que a gente estuda em química, física. Na verdade é físico-química, né? Mas entra nos dois. Até em biologia se estuda isso também, vai? Em biologia mais por causa daqueles processos de osmose, de facilitada e não sei o que lá. É uns trecos, difusão simples, facilitar. É os troços lá difíceis que tu estuda. Solução hipertônica e solução hipotônica. Eu não admito que você memorize qual que é uma e qual que é a outra. Ah, a solução... Aí tem cara que bota num quadrinho e fica memorizando. Solução hipertônica. Mais soluto e menos água. Solução hipotônica. Mais água e menos soluto. Só um pouquinho. O que é hiper? Muito. E o que é hipo? Pouco. Hiper é acima, muito. Hipo é abaixo, pouco. Então quando tu tem uma solução hipertônica, o que vai ser o tônico? O soluto ou a água? O soluto ou o solvente? O tônico é o soluto. Botou na cabeça que o tônico é o soluto, o que é uma solução hipertônica? Muito soluto. O que é uma solução hipotônica? Pouco soluto. Ah, professora, como é que eu vou saber a água? É o outro, né? É o contrário. Uma solução hipertônica tem muito soluto, pouco solvente, pouca água. Uma solução hipotônica tem pouco soluto, muita água, muito solvente. É o mesmo processo que você vai fazer pra memorizar, por exemplo, que muita gente confunde, né? A diferença do hipotireoidismo e do hipertireoidismo. Agora nós estamos indo lá pra biologia, pra parte de doenças, condições e tal. Hipotireoidismo é mais comum de aparecer. A gente vê um texto sobre isso, alguém que tem. E o hipertireoidismo é mais raro. E aí tem cara que confunde. Pai, eu não sei qual que é baixo índice de... Não sei se é glicêmico, o que que é, ou alto índice. Não pode confundir, né, galera? Não pode confundir. Se você sabe o que que a tireoide faz e pra que que ela serve, o que que vai representar um hipotireoidismo? É um alto índice de alguma coisa relacionada à tireoide ou um baixo índice? Baixo índice. E o que que é um hipertireoidismo? Alto índice, porque é o hiper ligado àquilo. Então, esse tipo de sacada na hora da prova tem que ter. Tem que ter esse tipo de sacada. E isso você pode externar pra qualquer outra disciplina, qualquer outro termo que aparecer, que eventualmente você não tenha memorizado. Porque, vamos deixar claro aqui, né? O objetivo é facilitar a memorização. Na verdade, qual é o grande objetivo da chave mestra? Não depender apenas da memorização pra poder fazer uma boa prova. Então eu tô te ensinando a fazer isso. Outros prefixos extremamente comuns. A diferença entre intra e inter. Pô, galera. Vai estudar relações ecológicas. Ah, eu aceito tu estudar. Até parasitismo e predatismo eu aceito, vai. Parasitismo, parasita, predatismo, predador. Mas ok, vai. Temos outras palavras estranhas lá. Assim, filia, ok. Agora, estudar a diferença entre competição intraespecífica e interespecífica? Isso tá de sacanagem, né? Não dá, galera. O que que é inter? É entre. O que que é intra? Dentro. Então uma competição intraespecífica é dentro da mesma espécie. E uma competição interespecífica é entre espécies. Claro, pô. Você não pode... Você tem que pensar no seu cérebro como um HD de computador que você tá enchendo de informação lá. Coisa que não precisa, você não coloca. Eu, por exemplo, pra gravar esses vídeos pra você, nunca contei pra você, eu tenho um trabalhão que é colocar a quantidade de vídeos que eu gravo. Eu tento gravar com a melhor qualidade possível, ficam os arquivos gigantescos, não cabem no meu computador. Aí alguns eu boto na nuvem, lá no drive, outros eu boto num pendrive, num HD externo. Quando eu tenho vídeo que, por exemplo, já tá no meu computador, eu apago do celular. Pra que que eu vou ocupar em dois lugares pra me dar problema de espaço? Não vou, então faça isso com as informações que você memoriza. Quer ver? Se cair na geografia, qual é a diferença de um movimento intra-regional pra um movimento inter-regional? Agora que você estudou a competição intra-específica e interespecífica, um movimento inter-regional é entre duas regiões. Intra-regional é dentro de uma mesma região. Então, quer dizer, quando você domina esse tipo de coisa, fica muito mais fácil você ir bem na prova, sem depender exclusivamente da memorização. Daqui a pouquinho tem a parte 2 dos prefixos.